É um projeto novo, mas a produção do vinho em Viana do Alentejo não é novo, antes pelo contrário. O que eu gostava mais de salientar era tudo o que respeita à Viana do Alentejo, o seu conceito, quando digo Viana do Alentejo, digo Alcácio, digo Guiar, mas sobretudo aqui em Viana era uma zona tradicionalmente de vinho. E quando digo tradicionalmente, digo secularmente de vinho. Ao longo dos séculos há imensos registros das vinhas, aqui mesmo nesta zona à volta da Sra. de Aires há vestígios e há achados relativamente à existência de vinhas romanas que se estendiam até à zona onde eu tenho aqui a minha vinha, as Hortas Velhas, que é exatamente na zona das Hortas Velhas, por isso é que se chama o vinho das Hortas Velhas. E portanto há aqui uma tradição secular de vinho, que culminou no fim do século XIX com a criação da primeira adega vinícola de Portugal aqui em Viana do Alentejo. Essa adega ainda existe hoje, esse edifício, e é um edifício de grandes proporções e de grande dimensão, que está ainda em bom estado e que foi fundado em 1893, no fim do século XIX. Só se faz uma adega daquela dimensão no fim do século XIX, mas onde não dá muita vinha. Mas por razões que têm a ver com o funcionamento da economia, a descida do preço da uva e do vinho, no fim do século XIX, no princípio do século XX, e com a filoxera, o que aconteceu é que, eu diria que praticamente desapareceram as vinhas em Viana. Sobreviveram algumas, eu em criança, que sou de Viana do Alentejo, embora tenha vivido sempre fora até relativamente pouco tempo, porque estou aqui, e não me lembro de vinhas à volta de Viana do Alentejo, mas não havia vinho propriamente engarrafado para comercializar, eram várias adegas que existiam, tinham o seu próprio vinho, e sempre houve aqui uma tradição. Por consequência, havia aqui uma lacuna, e a população sentia essa lacuna, tanto mais porque isto é um triângulo de vinho, a começar aqui à volta, por Vidigueira, Vila de Frades, Vila Ruiva, Vila Apropa Galvito, e de facto havia aqui esta falta aqui em Viana. Por consequência, isto é um projeto que é feito a pensar nessa recuperação do vinho aqui em Viana, e é um projeto a que eu me dediquei, digamos, por amor, e a pensar de facto no desenvolvimento aqui do próprio Conselho, e por consequência é esta a história. E onde é que se pode encontrar os seus vinhos? Bom, eu já tinha vinho há 4 ou 5 anos, naturalmente, porque o vinho não se faz de um momento para o outro, é preciso fazer vinha, e foi este ano o primeiro ano que fiz vinha. Portanto, eu encontro-se aqui em lojas aqui em Viana, há restaurantes em Lisboa e em Évora que têm o vinho, hoje estou aqui na feira, e em breve, espero que em breve, porque vou iniciar exatamente agora os contactos para começar a construção de uma loja de vinhos, e de uma zona de pipas, que eu quero dedicar também à Viana do Alentejo, porque quero ali também fazer um pequeno museu de artesanato de Viana do Alentejo, designalmente de Olaria. Estamos a falar de vinho, podido falar muito sobre o que é a tradição da Olaria em Viana do Alentejo. E, por consequência, nessa altura terei, penso que dentro de 4 ou 5 meses, penso que é o tempo que demorará para fazer a obra, que é o restauro num edifício já existente, que é, aliás, que aparece aí nesse filme que eu tenho a passar aí nesse expositor da televisão, e nessa altura terei uma loja própria para isso. Agora, aqui em Viana encontra-se à venda, desde a papelaria, aos supermercados, a loja de Olaria, quem pode, vende o vinho, o vinho das Hortas Velhas, por conseguido. E, portanto, é também este ano a primeira vez que tenho aqui uma exposição para o que procurei trazer alguma qualidade, não sei se conseguisse ou não, aqui para esta exposição, sempre com este objetivo de dar aqui algum impulso e, realmente, recuperar esta tradição vinícola de Viana. E que tipo de vinhos é que tem neste momento? É o primeiro ano, portanto, tenho um vinho tinto e um vinho branco. Tenho um vinho branco que é um Antanvás e Arinto, e tenho um vinho tinto que é Alicante Boucher, Sirá e Túriga Nacional. Os vinhos têm tido muito boa aceitação. Alguns restaurantes de Lisboa onde já está o vinho, onde já está o vinho, têm as maiores referências, ainda hoje recebiam comendas que tenho que levar para Lisboa, para onde vou hoje à tarde, para os poder entregar. E, por conseguinte, é isto. No próximo ano já terei também o rosé. Como primeiro ano foi feita uma pequena quantidade e, infelizmente, está a esbotar-se. Estou aqui com alguma preocupação porque vou chegar ao Natal, que é a altura em que normalmente as pessoas compram vinho para oferecer praticamente sem vinho. Vou aqui fazer algum esforço de rateamento. Mas, como o primeiro ano correu bem, para o próximo ano penso que vou driplicar. Não penso que já fiz, portanto, o vinho já está feito à vinificação de quatro vezes mais para tentar, então, pouco em pouco, ir expandindo o vinho aqui onde puder, naturalmente. Mas sempre com a preocupação de qualidade. No que respeita aqui à Feira de Aires, como é que tem sido aqui a aceitação, porque vocês também fazem a degustação dos vinhos, como é que tem sido? Olha, tem sido muito boa. As pessoas, eu, se calhar, exagerei um pouco na qualidade do expositor. As pessoas pensam que isto é uma coisa assim mais, aqui no stand, pensam que é uma coisa mais cara do que aquilo que é, mas tem-se vendido. As pessoas têm gostado. Já houve contactos de restaurantes e outras entidades que ficaram-nos, estão para ser contacto comigo a seguir. É para isso que serve fundamentalmente isto, no caso do vinho. Não é para fazer aqui o negócio de venda do vinho, não é? Isto é para promover o vinho e sempre dentro daquele espírito que é o de marcar com alguma qualidade, dentro do Conselho de Venda do Alentejo, a produção de vinho e alguma coisa que faltava aqui. É sempre este o objetivo. Portanto, nesse aspecto foi completamente atingido. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara, aqui no seu discurso inaugural, fez uma referência exatamente a este pequeno investimento que se está aqui a fazer. É pequeno, mas para mim é grande, não é? Exatamente como vim preencher uma lacuna que havia aqui em Venda do Alentejo. E as pessoas sentiam isso, sabe? E agora sentem-se muito orgulhosas de poderem vinho. Apesar do vinho ter um preço, enfim, fora do vinho, do preço corrente, digamos assim, claro que não é caro, mas não é aquele o preço corrente. A população, surpreendentemente, tem vindo a comprar o vinho com grande entusiasmo e sou felicitado pelos cantos da vila e pela qualidade do vinho. Portanto, estou muito satisfeito com isso, assim como também com alguns restaurantes onde o vinho já está quer em Ébro, quer em Lisboa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.